E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje temos mais um DIY de pulseira Já não é novidade o DIY de pulseira aqui Mas eu sei que vocês amam e vocês reclamam Quando eu posto outros vídeos que não são DIY Eu posso postar o que eu quiser, esse canal é meu, não é mesmo? A nossa pulseira de hoje é essa daqui Eu fiz ela com camiseta e arruela Duas coisas que você acha dentro de casa fácil Eu também fiz uma versão em corda Que ficou essa coisa mais singela, mais meiguinha, vamos dizer, mais fina É a mesma técnica Só que essa é com camiseta, essa é com corda mesmo E eu tenho um pequeno anúncio pra vocês A partir de dezembro vamos ter kits para todos os DIYs aqui do canal Disponíveis no site mundomu.com O Mundomu é a bolsa do site agora no momento Mas eu vou mesclar todas as coisas juntos lá Então pra quem tem dificuldade em encontrar os materiais pingentes e tal Tudo isso eu vou vender lá E vamos ter um precinho bom, gente Porque, né? Mas então se vocês quiserem aprender a fazer essas pulseiras É só continuar assistindo A gente vai precisar da corda feita a partir de camiseta Quem não sabe o que é isso aqui Eu vou deixar um vídeo aqui acima Onde eu ensino a fazer essa corda Se você quiser, você também pode fazer essa pulseira com corda normal Cordão, um courinho, algum outro material Precisamos também de uma arruela ou uma argola E vamos precisar também de uma tesoura pra cortar Yes! Então vamos Primeira coisa que a gente vai fazer é medir do meio do nosso pulso Assim Até o meio atrás É mais ou menos isso daqui Mas eu vou precisar de uma sobra De mais ou menos uns 12 a 15 centímetros Agora a gente vai pegar esse pedaço de cordão que a gente cortou A gente vai deixar ele mais ou menos assim E a gente vai pegar agora a nossa ruela Nós vamos passar a parte dobrada do cordão aqui por dentro E agora eu vou passar essa sobra por dentro dessa argola aqui Vai ficar mais ou menos assim Deixei um lado aqui maior de propósito Porque agora eu vou dobrar aqui Assim E vou dar um nó Com essas três partes Transformando num elo Que vai ficar mais ou menos assim Agora vamos dar um nó normal Não tem segredo aqui Essas duas sobras aqui a gente vai cortar Do outro lado agora A gente vai precisar de Um e meio desse comprimento aqui Então eu vou pegar mais uma vez a minha corda Um E meio E eu vou dobrar essa quantidade Vai ficar mais ou menos esse comprimento Dobrado ao meio A gente vai pegar E passar dentro do outro lado da nossa ruela E mais uma vez Passar a sobra dentro daqui E puxar Temos a nossa base pronta Eu vou fazer agora o trabalho de macramê Na base Que é igual a pulseira de sobrevivência Que eu ensinei aqui antes no canal Se vocês quiserem conferir Tá aqui acima Com a nossa base pronta Eu vou pegar mais corda Aqui tem mais ou menos uns 60cm Vou colocar o meio da nossa corda aqui Debaixo da nossa base Vou passar esse lado aqui por cima E por baixo desse lado daqui Certo? Agora esse lado eu vou pegar Eu vou passar por baixo da nossa base E eu vou passar ele aqui Atrás por dentro Assim E eu aperto Aqui em cima Agora a gente vai fazer a mesma coisa Para o outro lado Vou passar esse daqui por cima agora Passando por baixo desse lado aqui E agora eu vou passar esse lado daqui Por baixo da nossa base E saindo aqui atrás Por baixo Parece complexo De primeira é difícil mesmo Reconheço Agora eu vou repetir tudo isso Até completar E para finalizar Você vai simplesmente pegar essa sobra aqui Você só vai dar um nó Só para segurar Que não vai soltar E cortamos a sobra Agora eu vou repetir Esse mesmo processo Do lado de cá Parando mais ou menos A mais uma altura Por volta daqui Terminei agora o trançado desse lado Vou só cortar as sobras fora Para colocar no braço Você posiciona Você põe de lado Assim seu braço Segurando a pulseira com o braço Ó Teve alguém que me pediu Para ensinar como que põe com a mão É isso Eu vou passar agora Uma das sobras dentro da argolinha Puxa bem E agora dá um nó Nó para um lado E o outro nó para o outro Ajuda a fixar melhor no braço A nossa pulseira Com técnica de macramê E com uma arruela no meio Seguindo a vibe das últimas pulseiras Que eu ensinei Eu decidi fazer uma versão Mais fininha Usei uma arruela menor Usei a corda Que eu costumo usar E Ela é bem mais fininha E Eu achei que ficou Maravilhoso também Fora a corda A única coisa diferente aqui É que eu parei o trançado Nesse ponto Ao invés de continuar A pulseira toda Então ela ficou Um pouco diferente Mas estou bem satisfeito Se alguém está curioso Sobre minhas unhas Eu fiz um vídeo Sobre elas aqui Passa lá Que DIY fácil Não é mesmo? Mas então se vocês forem Fazer esse DIY Como sempre Não esquece de marcar A hashtag DIY do Mune Me marca também No Instagram Que eu prometo Que eu passo lá Dou uma curtida E eu comento Na sua foto E não esquece De passar na playlist E aprender todas As outras coisas Que nós temos Nesse maravilhoso canal Mas então tá gente Muito obrigado De assistir mais um vídeo Deixe seu curtido Aqui abaixo E não se esqueça De inscrever Se você já não é inscrito Então beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON